A ação promovida pelo Conselho Municipal do Idoso sobre o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, lembrado em 15 de junho, aconteceu na área central de Poços. Essa é uma ação do Conselho que nós deliberamos na nossa última reunião e íamos fazer alguma coisa. E resolvemos fazer esse ato aqui hoje, distribuindo máscaras, conscientizando a população, com folhetos, que o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa é segunda-feira, dia 15. E nosso propósito é esse, alertar a população dos diversos tipos de violência que ela, ou idosa, é cometida. Integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão Poços de Caldas, também participaram das atividades. Nós estamos com a parceria com o Conselho Municipal dos Idosos para formular uma cartilha, para demonstrar os direitos que cada idoso tem, para em título de informação. No dia a dia nós temos procurado receber os idosos, se for necessário, para fazer denúncias, para mostrar os direitos que eles precisam e orientá-los conforme as necessidades. Quem passava pela rua Cis Figueiredo era abordado pela equipe que, com um trabalho de conscientização, apresentou os mais diversos tipos de violência contra a pessoa idosa. Eu acho uma excelente iniciativa. Qualquer forma de pensamento conjunto sobre qualquer tipo de violência contra a mulher, contra o idoso, contra os negros, eu acho uma iniciativa muito válida. Parte das ações de atenção aos idosos no município acontece com o apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social. A Secretaria exerce várias funções e atividades específicas para o idoso, como grupos de fortalecimento de vínculo, grupo para idosos, o próprio acompanhamento do nosso núcleo de pessoas idosas dentro do CREAS. Então são diversas ações que a Secretaria desenvolve, nesse sentido da garantia do direito da política para o idoso e também, numa melhor qualidade de vida, exercendo um papel transversal com outras políticas públicas, como saúde, por exemplo, cultura, turismo e daí vai. A ação chama atenção para todo tipo de violência contra a pessoa idosa. Em 2019, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ranking de denúncias recebidas pelo DISC-100 referentes à violência contra idosos, Minas ficou na segunda posição com 5.379 registros. Violência. Violência contra os idosos. Às vezes nós ficamos sabendo de alguma violação e nós orientamos os familiares e os idosos sobre as necessidades de não se calar, de denunciar. Violência contra os idosos.